Tem um problema que ninguém leva em consideração quando está fazendo obra colada na divisa, ou seja, fundações coladas, fundações justapostas ali, muito próximas umas das outras, que é o quê? É a sobreposição dos bulbos de tensão. Vinícius, pelo amor de Deus, que nome é esse? O que significa isso? Vamos lá. Uma fundação, quando descarrega a carga proveniente da estrutura no solo, a gente tem uma porção de solo no qual essa fundação está sendo descarregada, ou se só está absorvendo a carga para ele que está vindo da estrutura. Essa porção de solo, a gente tem o nome de bulbos de tensão. Aqueles são os bulbos, são as minhas áreas, as minhas superfícies que recebem a carga da estrutura. Quando eu tenho uma fundação colada na outra, eu posso ter uma sobreposição desses bulbos, ou seja, eu posso ter uma fundação competindo com a outra, uma fundação roubando carga da outra. Isso faz com que, primeiramente, eu tenha ali um risco muito grande de recalques, né? Porque se eu tenho uma fundação competindo com a outra, uma vai buscar a carga da outra, e aí eu tenho ali uma concentração muito grande de recalques. É muito comum você ver, por exemplo, uma obrinha pequena já executada, uma casinha simples, aí o cara vem com um prédinho ali, três, quatro pavimentos, e cola os destaques dele na divisa com tensões muito maiores do que a tensão do vizinho. E aí, essas fundações muito próximas umas das outras, fazem com que a fundação menor perca a sua área de influência, os seus bulbos de tensão, e sofra o recalque. E aí, o vizinho aparece com as patologias dele, aparece lá com as trincas, as fissuras, e você, certamente, vai ter que acabar tendo que arcar com esses custos de reforma que você causou na obra do seu vizinho. Então, tome muito cuidado, tome medidas cautelares com relação a isso, espace a sua fundação, estude a fundação do seu vizinho. Existem, claro, N possibilidades de trabalho para você minimizar esses impactos. É importante sempre que você faça um bom estudo prévio, que você não cometa equívocos, e depois fique arcar consertando a obra do seu vizinho. Legal? Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Compligações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.